Olá, galera! Professor Wagner do Físico e agora vai mais um exercício aqui para você. Exercício da EFOM, Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante. E aí, galera, eu vou resolver com você mais um exercício. Você pediu a resolução da EFOM e aqui estão elas, beleza? Considere uma polia girando em torno do seu eixo central conforme a figura abaixo. A velocidade do ponto A e B são, respectivamente, 60 cm por segundo e 0,3 m por segundo, beleza? Então, a partícula A gira a 60 cm por segundo e a partícula B, 0,3 m por segundo, equivale a 30 cm por segundo, né? A distância A, B vale 10 cm. O diâmetro e a velocidade angular da polia, respectivamente, valem quanto, galera? Então, vamos lá, resolvi mais um exercício para você. A gente está gravando esse vídeo no final do ano e aí você vai ouvir alguns fogos aí de fundo, beleza? Mas está tranquilo, né? Pessoal, a gente tem que pensar que velocidade angular é a variação do ângulo pela variação do tempo. Então, velocidade angular de um corpo, ômega, é igual à variação do ângulo pela variação do tempo. Se essas partículas estão, né, numa polia, e elas estão alinhadas, a gente poderia dizer que elas têm exatamente a mesma velocidade angular. Ou seja, nesse exercício, eu posso dizer para você que a velocidade angular de A é igual à velocidade angular de B. E o que é velocidade angular? Velocidade angular é igual à velocidade escalar dividida pelo raio. Então, se as velocidades angular são iguais e as fórmulas representadas vão dar essa cara para a gente, a gente pode dizer que VA sobre RA é igual a VB sobre RB, beleza? O que é o R, gente? O R é a distância do centro até aqui, certo? Então, eu vou ter um RX para B e um RX mais 10 para A, certo? Então, vamos anotar aqui as informações. Velocidade de A é 60 centímetros por segundo, beleza? Vou marcar aqui 60. Dividido pelo raio de A, que é X mais 10, é igual à velocidade B, que é de 30 sobre X, beleza? Se a gente fizer essa continha aqui, a gente vai ficar que 60X é igual a 30 vezes X mais 10. Faz a distributiva aqui comigo, vamos lá. Isso aqui vai ficar que 60X é igual a 30X mais 300. 60X menos 30X é igual a 300. 30X é igual a 300. Logo, corta aqui, corta aqui. X vai ser 30 dividido por 3, que vai dar 10. 10 o quê? Lembra que eu mantive os centímetros, então vai dar 10 centímetros. Então, a gente já sabe aqui qual que é o raio desse sistema, certo? O raio. Mas cuidado, porque eu descobri raio, certo? Que raio? O raio do ponto até B. Mas ele não quer saber esse raio, ele quer saber o diâmetro, certo? E aqui vale 10. Aqui também vale 10, porque ele falou que a distância de AB vale 10. Então, o raio da esfera inteira é de 20 centímetros. Logo, o diâmetro dessa esfera é de 20 mais 20, que vai dar 40 centímetros. Então, essa seria a alternativa correta. Para a gente conferir se essa alternativa está correta, a gente pode calcular a velocidade angular. A velocidade angular, posso pegar qualquer uma delas, vai ser a velocidade de A, por exemplo, ou de B. Vamos pegar de B, que é 0,3 metros por segundo, dividido pelo raio de B. E o raio de B é de 0,1 metro. Cortando isso aqui, vai dar 3 radianos por segundo, que é a alternativa que a gente já tem aqui correta, beleza? Percebe que para calcular em radianos, eu tive que utilizar a velocidade em metros por segundo e a distância em metros. Fazendo esses cálculos, a gente consegue resolver esse exercício. Tá tudo correto. Curtiu, dá um like, compartilha com seus amigos e chama todo mundo para assistir os nossos vídeos, beleza? Um grande abraço, galera. Um bom final de ano para vocês. Se você está vendo esse vídeo no início do ano, um bom início de ano para você. E até o próximo vídeo. Valeu, até lá. Tchau.